é impressionante como alguns detalhes faz total diferença para fazer o seu trinca-ferro cantar mais nesse vídeo eu vou falar uma coisa simples que eu fiz que fez o meu trinca-ferro cantar e cantar muito muitos criadores de trinca-ferro está cometendo esse mesmo erro nesse período e por isso o seu trinca-ferro está cantando pouco somente pela manhã e um pouquinho mais no final da tarde e eu tenho certeza que a partir desse vídeo aqui o seu trinca-ferro vai cantar e vai cantar mais então eu quero convidar você nesse exato momento a deixar o seu like a se inscrever no canal porque vocês sabem que aqui nós temos dicas de qualidade e se você não chegou aqui já se inscreve meu parceiro porque aqui você vai ter os melhores vídeos sobre trinca-ferro e vídeos rápidos tá galera presta atenção nós estamos num período que os trinca-ferros estão começando a cantar eu recebo mensagem de escritos de todo o brasil e não só no brasil dos estados unidos méxico uruguai muitos criadores de trinca-ferro pelo mundo falando que o passarinho está secando muda só que esse trinca-ferro está cantando pouco e esse passo não está se desenvolvendo ao longo das semanas nós já estamos em junho né então é para o seu passarinho está cantando e cantando alto e de repente você está pensando por que o seu trinca-ferro não está cantando ele é porque eu estou no trabalho não estou em casa tá então por isso você não está ouvindo meu trinca-ferro cantar mas normalmente quando eu gravo em casa e todo mundo ver meu passarinho cantando e cantando muito e quem faz parte do nosso grupo sabe como estão as minhas aves beleza pessoal então presta atenção no seguinte existe alguns passos que você deve seguir nesse período para seu trinca-ferro cantar mais e com certeza o primeiro passo para seu trinca-ferro cantar e cantar muito no período da manhã é você não mexer na gaiola como assim eles não mexer na gaiola é isso mesmo meu parceiro se o seu trinca-ferro começou a cantar e você começa a mexer na gaiola no período da manhã você está quebrando o ritmo de canto da sua ave você vai deixar o seu passarinho amanheceu seis horas da manhã o passarinho começou a dar aquele primeiro cantinho tio tio deixa o trinca-ferro quietinho não mexe com ele você vai fazer o seguinte você vai limpar a gaiola após as dez horas da manhã ou com o passarinho parar de cantar mais e aí meu parceiro você vai fazer o seguinte você vai começar a limpar a gaiola você vai levar essa gaiola para o sol tá e você vai colocar uma banheirinha para ele tomar um banho e você vai ver a diferença do seu passarinho o seu passarinho vai tomar banho e vai voltar a cantar eu tenho certeza o que acontece com os criadores que estão começando a criar trinca-ferro agora eles ficam muito empolgados em ver o passarinho cantar né o passarinho está cantando ali no prego dele isso é muito bom passarinho firmar canto no prego tá começou a cantar no seu preguinho deixa o passarinho lá cantar à vontade passarinho parou de cantar cantar começou a cantar pouco muda ele de local coloca ele no sol e deixa ele abrir canto nesse outro local você vai ver que seu passarinho vai estar aumentando o canto ao longo da semana agora se o passarinho começou a dar dois cantos você pega e mexe na gaiola você quebra o passarinho no meio você quebra aquela fibra que ele está começando a criar outro erro muito comum que vocês fazem é ouvir o passarinho cantar já quer botar um canto para ele poder responder ou botar ele até mesmo de cara cara se o passarinho começou a cantar agora ele não vai cantar de cara com o outro ele não vai cantar com o outro você tem que deixar ele firmar canto você deixar ele ficar fortão cantando alto na sua casa e quando você for testar ele você vai fazer do seguinte forma você não vai pegar o seu trinca-ferro e vai levar na casa do seu amigo não você vai falar para o seu amigo trazer o trinca-ferro dele na sua casa para ver se ele vai cantar no prego dele porque se ele não cantar no prego dele meu parceiro nem adianta você tirar a garota da sua casa que você vai passar vergonha são pequenos detalhes que faz total diferença se você não tá dando banho de sol se você não tá colocando tenebra se você não tá colocando fruto para o seu passarinho o seu pássaro está fraco e não vai aguentar nem dez minutos de canto de cara com o outro cara firma o passarinho na alimentação firma o seu passarinho numa tenebra numa um ovo cozido dá algo a mais para o seu que você não tenha condições de cantar e cantar bem às vezes nós queremos muito do passe mas nós fazemos poucos como criador e isso aí é muito importante a gente fazer o máximo possível para o passarinho dê o melhor dele tá criar passo é uma arte criar passe é uma paciência e muitas pessoas hoje em dia entra nesse ramo para tentar ter uma peça aí para poder vender e não faça isso cara pega um mais tempo se passarinho ficar na sua casa melhor ele vai ser então todo o processo é calmo e faz total diferença beleza gostou esse vídeo compartilhe comigo tamo junto tudo